Eu não vim distribuir armas hoje aqui, hoje não, hoje não, mas adianta, mas eu quero discutir o papel da violência, porque ele é concreto, ele tá aqui, ele tá entre nós já, comendo solto, e nós não podemos ter uma visão ingênua do tema da violência, nós temos que tratar o tema da violência com a seriedade e a responsabilidade que significa isso.